olá pessoal bem vindo a mais um vídeo de dinosaur mobile estou aqui com o chastasauro um dos novos répteis do dinosaur mobile ainda tem um aquático misterioso ainda e lançou o tilosauro também mas hoje eu mas agora eu vou jogar com o chastasauro eu não conhecia o chastasauro muito bem bem na verdade não é chastasauro você não tem ideia vamos mais antes do vídeo começar deixe seu like se inscreve no canal se você for novo ative o sininho para receber novos vídeos comenta e compartilhe agora vamos para o vídeo vamos começar pelo rugido dele não entendi nada do som animação de ataque vamos para o fundo vamos ver o slow não muda nada mudou nada só ficar parado com animação de comer e só ver a boca aí agora vamos para cima para ver as cores dele tem essa cinzona assim estou achando que ele só tem essa essa mesmo tem essa outra cinza com mais listrinho tem essa branca acho que ele só tem dois agora aqui ó não faço nem ideia mas ele vai ele vai nascer no recife bem pode ser um ictios da família do ictiosauro agora vamos ver nosso quilosauro olha só como que ele é mano parece um mosasauro mas não é um mosasauro vamos ver o crise e o fast ele também tem a mecânica de você bater um bicho com muita velocidade e ficar tordoado quando tudo está na água vou mostrar com um priossauro ele já me matou com o ossauro olha só ele todo ou mas eu não quero brigar com ele eu estou fazendo o review dos dois répteis vamos ver o anguim parece que não faz soma vamos ver o seert o cara está me atacando o nosso de ataque agora eu vou correr vamos procurar algum peixe para ver a animação de comer achei olha só não é só de comer agora vamos buscar para a superfície ainda não parou bem ainda não parou bem aí essa é a cor azul essa cor azul dele não está querendo mudar acho que ele só tem essa cor azul mesmo acho que ele só tem essa cor azul o vídeo vai ficar por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí